bora pra caminhada do dia, já fizemos vistoria e não adiantou nada, nada mudou, duas semanas depois o mesmo coisa no parquinho, então bora pra caminhada, caminhada rapidinho hoje, sem muita coisa né, e já já tem outro vídeo, em outro momento no dia, bora pra caminhada, tá bom pessoal, um bom dia pra vocês e um até breve, mas não deixe de se inscrever no canal, dar um like, avisar pros amiguinhos, aqui já não tem muita criança, dá pra mim ir embora, a gente vem fazer caminhada, olha o que acha, um macaquinho no meio da água, olha, olha que delícia, que belezinha, reserva florestal dentro do condomínio, doidinho pra eles verem aqui pra me vestigar eles, brincadeira gente, eu não gosto, eu gosto só de ração, eu não gosto desse tipo de carne, muito pouco, esses amiguinhos meus, olha só quantos tem aqui, botam lá no meio da água, ó, consegue visualizar? Provavelmente é um casalzinho, E por hoje chega pessoal, vamos embora, tchau! Tchau pessoal, vamos embora porque eu tô com cheio de sede, tchau!